Vamos lá de novo então Bora nois, bora nois Ih, que perigoso Oito O assustência é minha É isso ai, bola de time Oh, custou Oito Oito É nois Oito Oito Fez a zer, está demais Ah, graças a Deus Olha o gol, olha o gol, olha o gol É gol Nois Oito 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 Eita! Eita! Lavada, velho! Eita! Que ataque é meu sempre! Tira 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 tira! Puxa vida! Hmm! O que tem que ir? Tira a Timê, puta merda, tira a Timê Tira a Timê Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Ah, cacete Ah, a Timê, velho Nossa, feitou Tá demais Tira a Timê Isso, vai lá Olha o gol, olha o gol 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 Olha o gol